Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo enquanto repetimos afirmações positivas. As afirmações de hoje são para trazer sucesso em qualquer área da sua vida. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui agora neste exato momento. Longe de qualquer perigo, qualquer problema. Está confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Vamos nos preparar agora para começar as afirmações. Criando a intenção de que essas palavras e afirmações entrem na sua mente, na sua vibração. Permita que elas vibrem em você. Sinta a vibração das palavras, a energia que elas carregam. Vamos contar de 10 até 0 para você se preparar para dormir bem. E a cada número você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 7, 6, 5, 4, sentindo seu corpo completamente relaxado. 1, 3, 2, 1, 0. E seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Vamos começar as afirmações. Eu tenho sucesso. Eu sou uma pessoa bem sucedida. Tenho sucesso em tudo o que faço. A minha vida é repleta de boas conquistas. A cada dia me surpreendo positivamente. Consigo tudo o que desejo. Meu trabalho é incrível. Eu amo o meu trabalho. Meu trabalho muda a vida das pessoas. Eu me sinto útil no mundo. Eu tenho ótimas ideias todos os dias. Eu atinjo todas as minhas metas facilmente. Minha vida financeira é excelente. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu vivo em abundância financeira. O dinheiro chega para mim facilmente. Minha vida é próspera e abundante. A prosperidade me ama. Para mim é fácil ganhar dinheiro. Para mim é fácil ganhar dinheiro. Eu tenho muita saúde. Meu corpo trabalha perfeitamente o tempo todo. Me sinto bem a todo momento. Estou sempre saudável e bem disposto. Tenho muita energia no dia a dia. Eu sou uma pessoa ativa. Pratico exercícios físicos diariamente. Meus relacionamentos são saudáveis. Minhas relações são baseadas em respeito. Quem está comigo me ama e me respeita. Quem está comigo me ama e me respeita. As pessoas me aceitam. As pessoas me aceitam. As pessoas me querem por perto. Eu levo alegria e amor a todos que me cercam. Meus relacionamentos são positivos. Minhas relações são divertidos. Minhas relações são divertidas e alegres. Eu me sinto bem quando estou sozinho. Eu amo a minha companhia. Eu me faço muito bem. Eu tenho amigos incríveis. Meus amigos torcem por mim. Meus amigos me amam. Meus amigos me amam. Meus amigos querem que eu seja feliz. Meus amigos vibram com o meu sucesso. Eu me inspiro as pessoas a terem tanto sucesso quanto eu. Eu tenho tanto sucesso que ajudo as pessoas a terem também. Eu tenho a vida que eu sempre quis. Eu consigo alcançar todos os meus sonhos. Meus dias são felizes. Eu consigo fazer tudo o que eu desejo. Eu sou um ser bem sucedido em tudo o que faço. Eu sou um imã para o sucesso. Eu sou um imã para o sucesso. Estou feliz com a minha vida. Eu saudar. A cada dia eu dou o meu melhor. O sucesso me ama. Eu amo me sounds. Eu amo me sounds. A cada dia eu dou o meu melhor. Eu amo ter tanto sucesso. Tenho sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho muita sorte. As coisas boas vêm até mim com facilidade. Eu recebo presentes e bênçãos a todo momento. Coisas boas me acontecem o tempo todo. Eu atraio coisas boas diariamente. A minha vida é maravilhosa. Eu sou feliz. Eu tenho muito sucesso. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu tenho sucesso. Eu sou uma pessoa bem-sucedida. Tenho sucesso em tudo o que faço. A minha vida é repleta de boas conquistas. A cada dia me surpreendo positivamente. Consigo tudo o que desejo. Meu trabalho é incrível. Eu amo o meu trabalho. Meu trabalho muda a vida das pessoas. Eu me sinto útil no mundo. Eu tenho ótimas ideias todos os dias. Eu atinjo todas as minhas metas facilmente. Minha vida financeira é excelente. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu vivo em abundância financeira. O dinheiro chega para mim facilmente. Minha vida é próspera e abundante. A prosperidade me ama. Para mim é fácil ganhar dinheiro. Eu tenho liberdade financeira. Eu sou saudável. Eu tenho muita saúde. Meu corpo trabalha perfeitamente o tempo todo. Me sinto bem a todo momento. Estou sempre saudável e bem disposto. Tenho muita energia no dia a dia. Eu sou uma pessoa ativa. Pratico exercícios físicos diariamente. Meus relacionamentos são saudáveis. Minhas relações são baseadas em respeito. Quem está comigo me ama e me respeita. As pessoas me amam do jeito que eu sou. As pessoas me aceitam. As pessoas me querem por perto. Eu levo alegria e amor a todos que me cercam. Meus relacionamentos são positivos. Minhas relações são divertidas e alegres. Minhas relações são divertidas e alegres. Eu me sinto bem quando estou sozinho. Eu amo a minha companhia. Eu amo a minha companhia. Eu me faço muito bem. Eu tenho amigos incríveis. Meus amigos torcem por mim. Meus amigos me amam. Meus amigos querem que eu seja feliz. Meus amigos vibram com o meu sucesso. Eu me inspiram. Eu me inspiram as pessoas a terem tanto sucesso quanto eu. Eu me inspiram as pessoas a terem tanto sucesso quanto eu. Eu tenho a vida que eu sempre quis. Eu consigo alcançar todos os meus sonhos. Meus dias são felizes. Eu consigo fazer tudo o que eu desejo. Eu sou um ser bem sucedido em tudo o que faço. Eu sou um imã para o sucesso. Estou feliz com a minha vida. A cada dia eu dou o meu melhor. O sucesso me ama. Eu amo a minha vida. Eu amo ter tanto sucesso. Tenho sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho muita sorte. As coisas boas vêm até mim com facilidade. Eu recebo presentes e bênçãos a todo momento. Coisas boas me acontecem o tempo todo. Eu atraio coisas boas diariamente. Eu atraio coisas boas diariamente. A minha vida é maravilhosa. Eu sou feliz. Eu tenho muito sucesso. Eu tenho muito sucesso. Eu tenho muito sucesso. Eu sou grata. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Eu tenho sucesso. Eu sou uma pessoa bem-sucedida. Tenho sucesso em tudo o que faço. A minha vida é repleta de boas conquistas. A cada dia me surpreendo positivamente. Consigo tudo o que desejo. Meu trabalho é incrível. Eu amo o meu trabalho. Meu trabalho muda a vida das pessoas. Eu me sinto útil no mundo. Eu tenho ótimas ideias todos os dias. Eu atinjo todas as minhas metas facilmente. Minha vida financeira é excelente. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu vivo em abundância financeira. O dinheiro chega para mim facilmente. Minha vida é próspera e abundante. A prosperidade me ama. Para mim, é fácil ganhar dinheiro. Eu tenho liberdade financeira. Meu corpo trabalha perfeitamente o tempo todo. Meu corpo trabalha perfeitamente o tempo todo. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade. Me sinto bem a todo momento. Estou sempre saudável e bem disposto. Tenho muita energia no dia a dia. Eu sou uma pessoa ativa. Eu sou uma pessoa ativa. Pratico exercícios físicos diariamente. Meus relacionamentos são saudáveis. Minhas relações são baseadas em respeito. Quem está comigo me ama e me respeita. As pessoas me amam do jeito que eu sou. As pessoas me aceitam. As pessoas me querem por perto. Eu levo alegria e amor a todos que me cercam. Meus relacionamentos são positivos. Minhas relações são divertidas e alegres. Eu me sinto bem quando estou sozinho. Eu amo a minha companhia. Eu me faço muito bem. Eu tenho amigos incríveis. Meus amigos torcem por mim. Meus amigos me amam. Meus amigos querem que eu seja feliz. Meus amigos vibram com o meu sucesso. Eu me inspiro as pessoas a terem tanto sucesso quanto eu. Eu tenho tanto sucesso que ajudo as pessoas a terem também. Eu tenho a vida que eu sempre quis. Eu consigo alcançar todos os meus sonhos. Meus dias são felizes. Eu consigo fazer tudo o que eu desejo. Eu sou um ser bem sucedido em tudo o que faço. Eu sou um imã para o sucesso. Estou feliz com a minha vida. A cada dia eu dou o meu melhor. O sucesso me ama. Eu amo a minha vida. Eu amo ter tanto sucesso. Eu amo ter tanto sucesso. Tenho sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho muita sorte. As coisas boas vêm até mim com facilidade. Eu recebo presentes e bênçãos a todo momento. Coisas boas me acontecem o tempo todo. Eu atraio coisas boas diariamente. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa abençoada. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo Eu tenho sucesso Eu sou uma pessoa bem sucedida Tenho sucesso em tudo o que faço A minha vida é repleta de boas conquistas A cada dia me surpreendo positivamente Consigo tudo o que desejo Meu trabalho é incrível Eu amo o meu trabalho Meu trabalho muda a vida das pessoas Eu me sinto útil no mundo Eu tenho ótimas ideias todos os dias Eu atinjo todas as minhas metas facilmente Minha vida financeira é excelente Eu sou um imã para o dinheiro Eu vivo em abundância financeira O dinheiro chega para mim facilmente Minha vida é próspera Minha vida é próspera e abundante Minha vida é próspera e abundante A prosperidade me ama Para mim é fácil ganhar dinheiro Eu tenho liberdade financeira Eu sou saudável Eu sou saudável Eu tenho muita saúde Meu corpo trabalha perfeitamente Meu corpo trabalha perfeitamente o tempo todo Me sinto bem a todo momento Estou sempre saudável e bem disposto Tenho muita energia Tenho muita energia no dia a dia Eu sou uma pessoa ativa Eu sou uma pessoa ativa Pratico exercícios físicos diariamente Meus relacionamentos são saudáveis Meus relacionamentos são saudáveis Minhas relações são baseadas em respeito Quem está comigo Quem está comigo me ama e me respeita As pessoas me amam Do jeito que eu sou As pessoas me aceitam As pessoas me querem por perto Eu levo alegria Eu levo alegria e amor A todos que me cercam Meus relacionamentos Meus relacionamentos são positivos Minhas relações Minhas relações são divertidas Eu me amam Eu me faço muito bem Eu me faço muito bem Eu tenho amigos incríveis Meus amigos Meus amigos torcem por mim Meus amigos me amam Meus amigos Meus amigos querem que eu seja feliz Meus amigos vibram com o meu sucesso Eu me inspiro as pessoas a terem tanto sucesso quanto eu. Eu tenho tanto sucesso que ajudo as pessoas a terem também. Eu tenho a vida que eu sempre quis. Eu consigo alcançar todos os meus sonhos. Meus dias são felizes. Eu consigo fazer tudo o que eu desejo. Eu sou um ser bem-sucedido em tudo o que faço. Eu sou um imã para o sucesso. Estou feliz com a minha vida. A cada dia eu dou o meu melhor. O sucesso me ama. Eu amo a minha vida. Eu amo ter tanto sucesso. Tenho sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho muita sorte. Eu tenho muita sorte. Coisas boas me acontecem o tempo todo. Eu atraio coisas boas diariamente. A minha vida é maravilhosa. Eu sou feliz. Eu tenho muito sucesso. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Tuño. Eu te amo. Eu te amo. OВistasむ até as mãos. Eu te amo pras seventy-shocks. Juntos têm sua vida. Ensino tensão toda o que você vai viver. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito feliz. E tão difícil. A minha vida é repleta de boas conquistas, a cada dia me surpreendo positivamente. Consigo tudo o que desejo, meu trabalho é incrível, eu amo o meu trabalho, meu trabalho muda a vida das pessoas, eu me sinto útil no mundo, eu tenho ótimas ideias todos os dias, eu atinjo todas as minhas metas facilmente. Minha vida financeira é excelente. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu vivo em abundância financeira. O dinheiro chega para mim facilmente. Minha vida é próspera e abundante. A prosperidade me ama. Para mim é fácil ganhar dinheiro. Eu tenho liberdade financeira. Eu sou saudável. Eu tenho muita saúde. Meu corpo trabalha perfeitamente o tempo todo. Me sinto bem a todo momento. Estou sempre saudável e bem disposto. Tenho muita energia no dia a dia. Eu sou uma pessoa ativa. Pratico exercícios físicos diariamente. Meus relacionamentos são saudáveis. Minhas relações são baseadas em respeito. Quem está comigo me ama e me respeita. As pessoas me amam do jeito que eu sou. As pessoas me aceitam. As pessoas me querem por perto. Eu levo alegria e amor a todos que me cercam. Meus relacionamentos são positivos. Minhas relações são divertidas e alegres. Eu me sinto bem quando estou sozinha. Eu me sinto bem quando estou sozinha. Eu amo a minha companhia. Teve pra mim quando estou sozinha. Eu tenho amigos incríveis. Meus amigos torcem por mim. Meus amigos me amam. Meus amigos querem que eu seja feliz. Meus amigos vibram com o meu sucesso. Eu inspiro as pessoas a terem tanto sucesso quanto eu. Eu tenho tanto sucesso que ajudo as pessoas a terem também. Eu tenho a vida que eu sempre quis. Eu consigo alcançar todos os meus sonhos. Meus dias são felizes. Eu consigo fazer tudo o que eu desejo. Eu sou um ser bem sucedido em tudo o que faço. Eu sou um imã para o sucesso. Estou feliz com a minha vida. A cada dia eu dou o meu melhor. O sucesso me ama. Eu amo a minha vida. Eu amo ter tanto sucesso. Tenho sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu recebo presentes e bênçãos a todo momento. Coisas boas me acontecem o tempo todo. Eu atraio coisas boas diariamente, a minha vida é maravilhosa. Eu sou feliz, eu tenho muito sucesso. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Amém. 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 Amém.